E agora, um grande sucesso gravando por Dick Farley e muitos outros artistas da nossa música, Sábado e Copacabana, acompanhamento do César. Terro de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar, já fiz o meu programa pra essa noite, e sei por onde devo começar. Um bom lugar pra encontrar Copacabana, pra passear a beira-mar Copacabana. Depois do bar, a meia-luz, Copacabana. Eu esperei por essa noite uma semana. Depois de andar, depois de lançar Copacabana, pra passear a beira-mar Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar, se pra semana eu encontrar um novo amor, Copacabana. E agora, pra aproveitar, vamos cantar de Tom Joaquim e Vinícius Moraes, se não me engano é Dó também. Chega de saudade. Dó. Chega de saudade de Tom Joaquim e Vinícius Moraes. Vai me dar tristeza e diz a ela que, sem ela não pude ser. Que lindo a prece, que ela não pude ser, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade de Tom Joaquim e Vinícius Moraes. Chega de saudade, a granidade é vida. Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolha que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Dentro dos meus braços, os abraçosão, de cem milhões de abraços apertados, colados, calados, abraços e beijinhos e carinhos sem tempo. E é pra acabar com esse negócio de você, você e de mim Não quero mais esse negócio de você, porque sem mim, sem mim, sem mim Chega de saudade. Muito obrigado, César. Você é o filho. Lá, 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 lá.